Ei! Ei, estou aqui! Aqui em baixo! Caros e atentos espectadores, o OT voltou, e desta vez num formato mais compacto. Neste episódio vamos falar de coisas pequenas, mas que todas juntas conseguem fazer a diferença. Tal como as térmitas capazes de construir grandes estruturas subterrâneas, também nós temos a capacidade não de andar para aí a escavar grutas à toa, mas também quem sou eu para meter no passatempo de cada um, temos sim, já, entre nós, a tecnologia necessária para produzir domesticamente energia. E tudo isto graças ao poder da microgeração! Dá para voltar ao tamanho normal só amanhã? É que quer ir à procura de moedas de baixo, se faz. A microgeração, ou geração distribuída, define-se como a energia que é produzida em pequena escala pelo próprio consumidor. Mas aqui a palavra pequena adquire um grande significado, porque ao utilizar a energia proveniente de fontes limpas, seja através da utilização de microturbinas eólicas ou painéis solares, está a contribuir não só para a necessária descarbonização do planeta, como também para a eficiência energética, ao diminuir as perdas de energia que ocorrem nas redes elétricas. Ó amigo, isso de meter painéis solares e microturbinas não é coisa para mudar cabo das finanças? Era, caro espectador, era! E posso apresentar factos. Primeiro, em 5 anos, o custo dos painéis solares caiu 70%. Segundo, a manutenção dos painéis solares dá muito menos trabalho que mudar um pneu. Terceiro, se adquirir um painel solar de 1 kW, daqui a 8 anos já está pago. Se acha que é muito tempo, aproveita então para informar que o tempo médio de vida deste tipo de equipamento é de 25 anos, mais depressa a troca de casa que de painel solar. Caso esteja carregado de dúvidas, convido-o a visitar o simulador online da EDP, todo catita, onde pode encontrar a melhor solução para si. Parece que há lá uma vasta panóplia de painéis diferentes à escolha. Pumba! Já sei o que é que vou fazer hoje à noite! Incha solidão! Uhul! A juntar às vantagens económicas e energéticas, está a óbvia sustentabilidade que este sistema permite. Não aproveitar a energia solar é desperdiçar a mais abundante fonte de energia do planeta. Sim, ainda mais abundante que a energia gerada por um adolescente no estival de verão. Mas por muito pequena margem. E se não acreditam em mim, talvez estas palavras os convençam. Pai Natal, que carregue no subscrever. É só o que eu peço. Já não peço carros. É ali. Subscrever. Carros elétricos. Carros elétricos. Subscrever.